Amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, agora vamos assistir os resumos dos capítulos da novela A Desamada, da semana de 8 a 12 de agosto de 2022. Novela A Desamada, capítulo de segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Isabela consegue ver Rafael e garante que não deveria tê-lo esquecido, pois nada disso teria acontecido e deseja uma recuperação rápida. Fernanda continua com a ideia de que Rafael é o culpado, pois ela tem a prova em mãos. Davi informa a Fernanda que Rafael já reagiu ao ouvir seu nome e comenta com ela que não sabe se voltará a andar, pois a bala o tingiu bem perto da coluna, então ele implora que ela o visite no hospital. Germaine pede a Rigoberto que fique longe de Isabela, já que ela não o ama. Fernanda, vendo que a vida de Rafael está em perigo, compartilha com Miriam e Luís que o melhor a fazer é se responsabilizar pelo que ele fez. Luís mostra a Fernanda uma foto provando que Rafael não estava lá na noite do acidente, pois estava com os amigos. Agora que Fernanda reconhece que Rafael não é o culpado, ela pede um milagre para salvá-lo. Novela A Desamada, capítulo de terça-feira, 9 de agosto de 2022. Fernanda visita Rafael no hospital para saber a verdade. Isabela garante a Rafael que está disposta a cuidar dele agora que ele inicia o tratamento, então ele começa a suspeitar que algo está errado. Isabela tenta dar um beijo de despedida nele, mas é rejeitada. Fernanda, querendo saber a verdade, descobre que o pingente do touro não é de Rafael, mas de Octávio, que o deu no dia de seu casamento. Fernanda sabe que não pode continuar seu relacionamento com Rafael, então se despede dele com um beijo carinhoso. Quando Isabela conhece Fernanda, ela não hesita em confrontá-la e a chama de alpinista por ter tirado o amor de Rafael, Fernanda responde com um tapa para que comecem a se bater. Rafael fica sabendo que não conseguirá andar. Antônio chega no evo amanecer para interrogar Fernanda. Novela A Desamada, capítulo de quarta-feira, 10 de agosto de 2022. Rigoberto garante a Isabela que está determinado a fazer o melhor para dar a ela o que ela merece, e ela lhe diz que, mesmo que lhe trabalhe a vida toda, ele não conseguirá viver de acordo com os padrões dela. Rigoberto fica sabendo que seu amigo Rafael não conseguirá andar. Octávio garante a Fernanda que está perto de encontrar o homem que machucou seu filho Rafael, por isso, aproveita o encontro com ela para lhe fazer uma proposta. Isabela pede que Angela ajude a tirar Rigoberto de sua vida para esclarecer seus sentimentos. Rafael fica desesperado por saber que pode não conseguir mais andar, então pede ao médico que lhe conte toda a verdade. Fernanda chega à fazenda de Octávio para confirmar que quer trabalhar com ele, mas já se prepara para se vingar. Isabela quer acompanhar Rafael agora que lhe quer voltar para a cidade. Júlia encontra Germain com Angela. Gente, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e aperte o valeu para o canal crescer cada vez mais, e se estiver gostando da novela A Desalmada, responda aí nos comentários com a palavra gostei, obrigado. Novela A Desalmada, capítulo de quinta-feira, 11 de agosto de 2022. Letícia, ao saber que Fernanda aceitou a proposta de Octávio, garante que não é uma boa ideia, pois causaria muito sofrimento a Rafael, por isso recusa o trabalho. Júlia garante a Isabela que vai aproveitar a condição de Rafael para reconquistá-lo. Germain garante a Fernanda que não concorda que Isabela se case com Rafael e tenta convencê-la a vender o gado para o frigorífico, mas ela se recusa por não haver um pagamento justo. Fernanda fica sabendo que Rafael poderá voltar a andar. Isabela, sabendo que poderão voltar para a fazenda, não hesita em beijar Rafael, mas ele só pensa em Fernanda. Para se livrar de Octávio, Fernanda entra na fazenda determinada a se vingar do homem que a machucou. Rafael descobre que Fernanda está em oprimor e a questiona. Novela A Desalmada, capítulo de sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Fernanda visita Rafael em segredo, o que o deixa perplexo, pois ele pergunta se não bastava a ela cancelar o casamento, mas ela responde que só queria saber como ele estava, já que é tarde demais para eles. Depois de conversar com Rafael, Fernanda entra no quarto de Octávio e aponta uma arma para ele. No dia seguinte aparecem jornais anunciando a morte de Octávio, então Joana pergunta a Fernanda o que ela fez. Depois de ver os jornais que anunciam sua morte, Octávio fica furioso e Carmelo avisa que a única pessoa que pode estar por trás de tudo isso é Fernanda. Octávio confronta a Fernanda para perguntar por que ela o ataca, ao que ela responde que está defendendo o que pertencia a seu marido e que tiraram dela. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o valeu para o canal crescer cada vez mais, e saber tudo o que vai acontecer nos capítulos da novela A Desalmada em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo, fui. E aí E aí